E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, rapaz! Começando mais um vídeo aqui, pessoal. Se tu é novo aqui, pedimos que tu se inscreva no canal, deixa teu like aí, ó, pra fortalecer nosso vídeo, nosso canal, beleza? Vamos destacar agora, pessoal, a feira de Caprinos e o Vino, do dia 16 de dezembro de 2020. A feira foi movimentada em si, top, gado, enfim, tudo movimentado em si, muito top. Então o vídeo de hoje, Caprinos e o Vino, do dia 16 de dezembro de 2020, pessoal. Mas pra começar, pessoal, nós vamos agradecer a quem? A Paulo Brito, rapaz! O Paulo Brito está aqui de volta, pessoal, vendendo muda, gemas, enfim, do Capinhaçu. Só que agora, pessoal, ele vai estar todas as quarta-feiras dando certo, todas as quarta-feiras ele vai estar lá na feira de Capinha Grande. Primeiro dia que ele vai estar, dia 23 de dezembro, próxima quarta-feira, ele vai estar com a carrada de muda do Capinhaçu. Tu se interessou pelas mudas de Paulo? Corre na feira e pega teu pacote, tua caixa de muda, porque quem chegar primeiro, quem chegar primeiro, compra e leva, beleza? Mas se você reservar também, ele guarda pra você, beleza? Então, toda quarta-feira, Paulo Brito vai estar com a carrada de muda do Capinhaçu, lá na feira de Capinha Grande, beleza? Primeiro dia, dia 23, próxima quarta, dia 23, não se esqueça, próxima quarta, Paulo vai estar com a carrada de muda do Capinhaçu. Destacando também, pessoal, sabe o quê? O nosso sorteio que vai ser dia 22, pessoal, terça-feira que vem, nosso sorteio no Instagram. Você não paga nada pra participar. Você não paga nada, pessoal, pra participar. Tem 600 reais em jogo, pessoal, e tem dois Bacurim. Então, corre no nosso Instagram, segue no Instagram, tem, ó, tá vendo essa foto aqui, ó? Essa foto aqui, ó? Essa é a foto oficial do Instagram. Comenta lá na foto oficial, marca três amigos na foto oficial, você vai lá, marca três amigos na foto oficial, aí você já está concorrendo, pessoal. Vou destacar também que no final desse vídeo vai ter uns Bacurim, um Suíno, umas matrizes pra vender. Então, vai até o final desse vídeo. Bora, simbora, ver como ficou esse vídeo. Vamos! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Bom dia a todo mundo que está assistindo nosso canal aí. Bom dia, rapaz! Deixa teu like aí, ó. Deixa teu like, se inscreve no canal. O like é isso aqui, pessoal. Ó o like aqui, ó. O like é isso aqui, ó. Deixa teu like, se inscreve no canal. O like é um joinha, pessoal. E compartilha. Compartilha nossos vídeos aí, ó. Estamos aqui na Feira dos Bodes, aqui, ó. Caprins e Ovinos. Essa feira acontece todas as quarta-feiras. Esse é o canal Nossas Coisas, de cultura e tradição do interior. Gostamos um pouco de tudo. Feira aqui é cultural e tradição, aqui no Nordeste. Então, vamos mostrar a feira aqui. Dar uma andada aqui no meio da feira e ver o preço que usar demais pra vocês aí. Deixamos o telefone de quem quer divulgar o telefone, nós deixamos. Outros que não querem, nós não deixamos. Mostramos quem quer ser mostrado e assim vai. Pessoal, continuando por aqui. Continuando por aqui, pessoal. Chegamos aqui no curral de Adilson, rapaz. Adilson está com esse monte aqui, pessoal. Olha só o monte. Olha o lote aqui, ó. É um lote, Adilson. De quantos animais, Adilson? Aí tem quarenta e cinco. É um lote de quarenta e cinco animais. É tudo cabra, Adilson? Só tem um bode no meio. Só tem um bode. Mas tem novilha. Novilha, isso. Tem novilha também, não tem, Adilson? Tem. Tem novilha também. Mas dá pra vender uma pela outra aí ou não? Dá. Dá? A 250. A 250. Uma pela outra, pessoal. Até o bode vai junto? Não, o bode é... É separado. O bode é separado. Só as cabras, pessoal. Só as cabras. Adilson está por aqui, ó. Adilson está aqui. Cadê Adilson? Adilson está aqui, ó. E aí, Adilson? Como é que está? Tudo bom, graças a Deus. Beleza, Adilson? Beleza. Mandar um abraço aí pra quem, Adilson? Vamos mandar um abraço pra Bira, lá do Pernambuco. Bira. Vamos assistir o teu programa direto, direto. Valeu, Bira. E um abraço pra dois moleque, pra Lázaro e Miguel. Lázaro e Miguel. É. E lembrando, né, Adilson? Se o pessoal interessar em comprar cabra na sua mão, é só ligar. É só ligar pra 9147-340-09. 109, Adilson. Qual cidade, Adilson? Pocinhos. Valeu, Adilson. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu. Aí, ó. Os animais dele aí, ó. Esse bodinho bonitinho aqui, pessoal. Vamos ver aqui com o menino aqui como é esse bodinho dele aqui. O movimento hoje aqui está pegado, pessoal. Está arrochado aqui, hein. Aqui o movimento está arrochado, hein. Beleza, meu amigo. Está pedindo de quanto, meu amigo? 400. Os dois? É. É fêmeo ou macho? Doi fêmeo. Doi fêmeo aqui, ó. Está vendo? 400 reais. Bodinha bonitinha as bodinhas, ó. Valeu, meu amigo. Valeu, abraço. É. Os bodinhas bonitinhos, ó. O movimento aqui está pegado hoje aqui, hein. Está arrochado, não está não? Está. Movimentado demais, hein. Olha o bodão aí, ó. A tuto está pedindo de quanto? É uma parida? É. Minha mãe e filha. Mãe e filha. Olha que bicha bonita, pessoal. Olha aqui, ó. É uma cabritinha. Sim. Show, pessoal. Show mesmo a cabritinha dele, hein. A tuto está pedindo de quanto ela? 430. 430, aí, ó. Vai com a moda grande já, né. A cabrita é grande já, pessoal. Já, ó isso. Bicha bonita mesmo, hein. Aqui, as cabras dele aqui, ó. As cabras, meu amigo, como é que está? Está pedindo de quantas cabras? As cabras aqui é... Todo mês tem aqui. Essas daqui, por exemplo? Essas daqui, as duas aqui, é 380. 380, as duas. Tá bom demais. Tá bom. E esse bodão é de quanto? Bota 350. É um boé. Mexi só um boé, né. É. Aí, 350, aí, ó. Valeu, meu amigo. Obrigado. 350, aí, ó. Vamos nessa. Aí, pessoal. Estamos aqui em mais um ponto da feira aqui, ó. Vai sim. O menino está com esse monte de animais aqui, ó. O monte de animais. É para vender de quanto esses animais? Esse menor, aqui, ó. Esse menor é a 230. A 230. São os bichinhos de quantos quilos, já? Bichinho de 10 quilos, 15 quilos. 10, 15 quilos, né? Aí, tem as ovelhas. São os velhos. De quantas? A ovelha é de 250. 250 aqui, pessoal. A turma por aqui, ó. De quanto? Matareno, a expectativa boa para esse final de ano. A gente quer criador. Vocês são criador e vendedor? Criador e vendedor, é. De qual cidade vocês são? Aqui de Campina, grande mesmo. Aqui de Campina, tudo. Da região. A turma aí, ó. Expectativa boa, né? E esse daqui é? É o vendedor também. É seu pai, não? É. Seu pai. E teu nome é qual? É Rafael. Rafael, Rafael. Aqui de Campina. Rafael e pai aqui, ó. Galera de Campina aqui, ó. Obrigado, Rafael. Boa sorte aí. Obrigado. Dando mais de lá aí. Sucesso aí para vocês também. Obrigado. Coveninha mojada, pessoal. Chegamos aqui no chiqueiro, aqui, no menino aqui, ó. Tudo novinha. Tudo novinha. Nos preços. Aí, ó. Isso é para vender nos preços? Ei. Aí é lucro não acerta. Com o pão, é lucro não acerta. É lucro não acerta. Você compra por 300, ela para de dois votos, por exemplo. Já vale 400 ou 500, hein? Está vendo como é rápido? Tem lucro. A 350 aí, o menino está pedindo aí, ó. A 300, é verdade. A 300, ó. É aumentando. Promoção. Promoção a 300, é? Um alô aí para a galera. Farofa, o men. Farofa de Monteiro. Farofa de Monteiro. E Barra de Santa Rosa. Como é o nome do cara, Farofa? Farofa de Monteiro. Essa Farofa é boa, hein? Farofa é boa. Essa Farofa é boa, né, não? Vai ver o vídeo. Tem que ver toda a semana. Valeu, pessoal. Pessoal interessado em comprar e negociar pelo zap com você, você tem número? Tem número. Manda ver. Querido, bota 91-99-621. Repete. Que lindo, bota. Como é o nome? 9-9. Não, 9-1, 9-9, 6-6, 21. Que lindo, bota. Que lindo, bota de esperança. Pode chamar que... Pode chamar que tem jogo. Pode chamar que tem negócio, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Nenê. Vamos ver com essa boa aí, ó. Ele está na terra de Morgeiro aí. E aí, João, como é que está? Beleza, João? Está tudo bem, meu amigo. O engraçador está tudo bem comigo. Estamos com o João aqui, ó. João de Morgeiro. E aí, Morgeiro. Jogo de Morgeiro. Aí. Pode negociar, João. Pode negociar. Ou quer aparecer no vídeo só. É bom, não, viu, ó. Aí, ó. Tem mercadoria boa aí. Para vender a 4, João? É para vender a 750. A 750. A 750 aí, um estrela. É bodinho de quantos quilos, João? Tem esse que faz a 12, esse aqui faz... João de Morgeiro, rapaz. Eu sou João de Morgeiro. Hoje não tem verso. Obrigado, João. Tem um verso aí, galera. Ainda tem um versinho? Tem, que eu vou oferecer ao meu amigo Chiquinho lá do Rio de Janeiro, sabe? 57 de tribo, meu amigo Chiquinho lá do Rio de Janeiro. Mandar uma lembrança para ele, que é um caba bom, viu? Eu vou tirar um verso aí agora para a gente testar aí. Meu amor, eu vou embora e vou partir para outro estado. Vou se despedir de ti, que os momentos é chegado. Para distante de você, tanto que eu fui abraçado. Já beijei o seu rostinho. Hoje sim o seu carinho, Jovem, preocupado. Tchau e tchau e tchau, meu bem. Se eu não vim com você, eu não vim com mais ninguém. Tchau, neném. Fica com Deus. E até a próxima, viu? Valeu, João. Vamos continuar aí, pessoal. Mostrando aqui o cabritinho, aquele... Esse cabritinho, esqueci teu nome. Robério. Robério, da barragem da Acauã. Lá de Acauã. Quem quiser encomenda, pode encomendar também. Pode encomendar? Pode encomendar em que zap? No 8135704. Pronto, Robério de Itatuba. Beleza, pessoal? Aí tu tá hoje com esses cabritinhos, né, Robério? Deixa eu conferir aqui em vídeo. Vai lá, conferir. Esse cabritinho de Robério aqui, ele falou que é de... 80 reais... A 90 reais, esse cabritinho dele aqui. Sim. É isso aí? Pronto, o telefone dele é esse mesmo. Obrigado, Robério. Não, meu, né. Um abraço aí. Um abraço. Bora, bora. E aí? E aí, como é que tá? Vamos aqui, ó. E aí, Neto? Como é que tá, Neto? Vamos ver, Neto. Tá bom, Neto? Tá pedindo de quanto aí, Neto? 16C da pareia. 16C da pareia aí, ó. Aí é de dopes. Olha o dopesinho bonitinho aí de Neto aí, ó. 16C da pareia. É isso aí, ó. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, rapaz. Valeu, obrigado aí, ó. Show. Esse teu carneirão tá de quanto? 550. 550 o carneirão dele aqui, ó. 550. Obrigado, pessoal. Obrigado. Só os animais. Aí, ó. Você comprou ou você tá vendendo? Você comprou ou tá vendendo? Tá vendendo? Vendendo de quanto? Esse daí tá vendendo de quanto? A 600. A 600? O carneiro. A 220. Quem é? Quem é? Quem é? Teu nome? Teu nome? Marquinho. Marquinho? De que cidade, Marquinho? Esperança. Beleza, Marquinho. Nós vamos aqui, ó. E aí, rapaz, como é que tá? Valeu. E esses teus peixes aí, rapaz? Como é que tá? Calma aí, deixa eu pegar por aqui. Olha só. Tava aqui? É. De quanto? Ah, rapaz, o quilo desse peixe tá de quanto? Quinze reais. Quinze reais, é? Fresquinho na hora. Tem a futa encortadinha. A lava do jeito que quiser. Tá vendo? Aqui na feira você encontra ele tudo, pessoal. A tilápia de treze. Tilápia de treze reais. Tem a de quinze, da condona. Da maior zona de quinze. A ponta é a tilápia, hein? E tem traíra. Tem a traíra também. Traíra? Tem a traíra pequena, os trairão que possam sair também. E é? É. Pronto, aí, ó. Você vai vir na... É só vir na barraca aqui de quem? Francisco do Peixe. Francisco do Peixe, aí, ó. Olha o Francisco. Dentro da feira do gado aqui, pessoal. Dentro da feira do gado. Aqui você encontra ele tudo. Olha o queijo lá na frente, lá. Tá vendo, pessoal? O queijo também do Batista. Aqui você encontra ele tudo aqui. É. Esse, pessoal, são os suínos que estão à venda, pessoal. São os suínos, pessoal, em torno de 60 quilos. São quatro fêmeas e dois machos. São quatro matrizes, Pietran e dois machos. Dois reprodutores. Lajoate com landrache. Então, é aí, ó. Estou aqui com a Pina Grande. São seis animais, em torno de 60 quilos. E são quatro matrizes, Pietran. E são dois reprodutores. Lajoate com landrache. Beleza? Liga aí no número que está abaixo. Vamos nessa. Liga aí no número que está abaixo.